E no início da manhã desta quarta-feira, aconteceu aqui no bairro Pinheirinho uma forte explosão. Um botijão de gás acabou explodindo dentro do imóvel. Nós registramos algumas imagens pra você conferir. Eu tô aqui no bairro Pinheirinho, agora eu vou conversar com o Luiz Carlos, ele que é o proprietário da casa onde aconteceu a explosão do botijão de gás. Senhor Luiz Carlos, o susto foi grande? Tremendo, terrível, porque eu acordei e vim pro fogão, pra ligar, pra aquecer a água pra fazer café. Minha primeira obrigação do dia. Que horas que era mais, né? Cinco horas da manhã. Cinco horas? No máximo cinco e cinco, porque eu botei o relógio pra despertar cinco horas. Foi o tempo que a gente dá uma espreguiçadinha e tal, vem pra cozinha e pronto, só isso. E foi rápido, automático? Foi rápido, quando eu acionei. Rádio Bonitibana, a pouco. Acabou, eu e o baiano. Tudo embaixo. Tinha mais pessoas dentro da cama? Eu, minha filha e minha esposa. Então, obrigado aí, Senhor Luiz Carlos. Ficamos aí na torcida pela sua recuperação. Então, hoje, dia 31 de julho de 2013, tivemos nessa explosão de alta proporção, aconteceu aqui no bairro Pinheirinho, mas foram aí percas materiais e, graças a Deus, não houve nenhuma vítima fatal. Alceni Vieira, para a Rádio Curitibana, ponto com.